Veja a vida que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba, pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois, três panos na ponte Nada acabou Tente Levante sua mão, você tenta recomece andar Pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Põe a luz no ar Que queira Faça ser sincero e deseja profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente